Música Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas Música Muito boa noite, estamos chegando com mais um Dois Toques aqui pela RDC-TV, hoje sexta-feira dia 28 de fevereiro Amanhã, jogos da dupla Grenal contra a dupla Caju, abrindo o segundo turno do Campeonato Gaúcho, a taça Francisco Noveleto Neto É bem verdade que a dupla Grenal não vai com o que tem de melhor, até porque na próxima semana já começa a fase de grupos Da Libertadores, jogos importantes, o Inter jogando aqui e o Grêmio na Colômbia Também, nesse final de semana, o início da segunda divisão, a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho Com a participação de grandes clubes que pleitenham retomar o seu lugar na primeira divisão Entre outras novidades também, reforços chegando, Internacional não seu mais um nome agora à noite Um jovem argentino, daqui a pouco a gente vai falar mais, já foi tratado há pouco aí com o Diogo Rossi Mas a gente vai destacar mais E entre os nossos convidados do nosso Dois Toques de hoje Para a nossa alegria, pela primeira vez estreando aqui na RDC-TV Jorge Santana, o legítimo Santaninha Por que Santaninha? Boa noite Boa noite Para quem não lhe conhece Boa noite, Garcia Oi Boa noite a todos de casa Sou filho do Paulo Santana E eu disse no ar para o Duda Garbi O verdadeiro Santaninha sou eu Nelson Sirotes, que estava presente E eu disse, Nelson, quero royalties Tudo evidentemente na brincadeira Porque o Duda faz uma excelente e saudável imitação do meu pai Fiorinho, prazer estar aqui, conhecer a casa Coisa boa, vamos falar de futebol A primeira de muitas vezes Seu Darcy Filho, já conhece de outros carnavais? Conheço Já que ainda estamos em tempo de carnaval, já conhece ele? Conheço o onipresente, Darcy Porque ele estava no programa anterior Está aqui agora Quem sabe, sabe, né? Merecidamente Só não dá pra falar que tu falaste dele fora do ar há pouco, Aline Não dá pra falar O horário não permite Mas ele... Participamos de um programa recentemente Ele foi muito carinhoso com meu pai É uma grande figura do nosso jornalismo esportivo Um orgulho estar aqui com ele Daí, seu Darcy Muito obrigado Obrigado, Santaninha É o seguinte Então é que eu falei lá Sobre o teu pai O que eu imaginava O que eu pensava Como eu convivi, enfim Fazendo um registro Que acaba de ser derrubado no programa Os senhores todos sabiam Que eu era Quando o Cadu saía Eu ficava apresentando o programa Aí eu precisei me afastar E o Fiorinho me derrubou Me passou uma rasteira E eu estou aqui pedindo, por favor Para que pelo menos eu possa participar do programa O meu objetivo era derrubar o Cadu Pois foi tão ingênuo Que levei uma rasteira do Fiorinho Que chegou aqui como quem não quer ninguém Como quem não quer nada E me deu uma rasteira Mas não tem problema Fazemos o contrário hoje Estou na apresentação E o Darcy lê os recados Vamos fazer a... Vamos trocar então Grande abraço, Fiorinho É isso aí Nosso dois toques de hoje Para CIMER Sindicato das Indústrias de Máquinas E Implementos Agrícolas Do Rio Grande do Sul Mas aos 65 anos Nossa Força e Tradição E GBOEX Previdência e Seguro de Pessoas Você pode nos acompanhar E deve nos acompanhar Pelos canais 24 e 524 da Claro Net E através das redes Das plataformas digitais Da nossa emissora Arroba RDC TV Digital No Twitter, no site No YouTube e também no Facebook No Face Você interage conosco Manda suas perguntas Os seus questionamentos Aos nossos convidados E na medida do possível A gente vai trazê-los Para o debate desta noite Está certo? Então é o nosso dois toques Desta sexta-feira Que está começando Senhores Dupla Grenal contra Dupla Caju Campeonato Gaúcho Que poderia até ficar em segundo plano Pelo fato de Grêmio e Inter Estarem direcionados a Libertadores Mas com a conquista do Caxias Grêmio e Inter tem que correr Atrás da máquina E nesse primeiro final de semana Times A nomenclatura da moda Times alternativos Não é time reserva Não é time misto Time alternativo Não é, senhor Dacir? Pois é Eu devo dizer o seguinte Que eu terminei o ano E comecei o ano Imaginando que a turma falava a verdade Quando eu dizia que O Jorge Jesus e o Flamengo Haviam ensinado tudo Para todos Que é jogar todos os campeonatos Sempre com o que tem de melhor A disposição Para tentar ganhar o maior número de títulos possíveis E não é o que ocorre Mal começa o ano Já vem o campeonato gaúcho E a Libertadores E Grêmio e Internacional Já partem para time alternativo Time reserva Para disputa do campeonato gaúcho Quando começar o brasileiro Paralelo com a Libertadores Acontecerá a mesma coisa Brasileiro, time reserva ou alternativo Libertadores, time principal E poderá acontecer também A mesma coisa Não ganhar nenhuma competição Tem que privilegiar alguma Ou tem que botar Sempre os titulares Quando houver essa possibilidade Ou a dupla Grenal Santana Você acha que está Fazendo o correto Que é mesclar jogadores Eu não tenho opinião formada Mas Como contraponto ao Darcy Eu lembro que em 2017 Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores O Grêmio poupou titulares E dizem A suspeita De que faltou perna ao Flamengo No Mundial É o que dizem? Não tenho certeza Mas eu realmente Não tenho opinião formada O Flamengo Tem um melhor elenco do Brasil O Flamengo é parâmetro Para isso Já ganhou três taças Essa temporada Ele tem no mínimo Dois times titulares Estamos indo para o terceiro mês do ano E já ganhou três taças Com folga Eu gosto de pensar Que o Grêmio acerta Ao poupar Porque foi uma estratégia Vitoriosa em 2017 Infelizmente O gauchão fica esvaziado Quando a dupla participa Da Libertadores É uma realidade aqui Eu acho que não tem muito Como escapar disso O Renato Já é tradição Como eu disse Desde 2017 Ele procede assim Acredito que Em acordo com o Romildo Essa é a estratégia deles Torçamos Nós gremistas Para que neste ano Mais uma vez Essa estratégia venga Não Eu quero dizer Aliás Eu digo Há muitos anos Muitos anos E lembro Quando o Grêmio ganhou A Libertadores De 83 O Grêmio fez isso O Grêmio jogou Com reservas Todas as outras competições E somente A Libertadores E o Mundial E depois Quando ficou o gaúcho O brasileiro Nem me lembro mais Que aquela época Era diferente Era diferente A tabela Dos campeonatos O Grêmio Eu acho que o gaúcho Era depois Era no final do ano E no início do ano Era o brasileiro Era o inverso Era o inverso O Grêmio jogou O gaúcho com as reservas E jogou E se preparou Treinou com os titulares Foi porque era gramado Ficou não sei quanto tempo De hoje em quando Faziam amistoso Para jogar o Mundial Que acabou ganhando Sempre defendi Esta tese Eu entendo Que tem que ser assim Agora eu não aceito A justificativa Quando você não ganha Nenhuma E você começa a dizer Não Fiz isso porque Precisei poupar Precisei fazer rodízio E não ganha nada Você tem que fazer Rodízio Poupar Mas ganhar alguma coisa Você tem que ter Olha Fizemos isso Mas obtivemos tal lucro Agora você não Tal ganho Não é nem lucro Mas você faz E não ganha nada Aí Vai desculpar E esse ano O Grêmio disse Que ia fazer Disputar tudo Com o que tinha de melhor E contratou Um jogador bom Por posição Na leitura do Grêmio E já não é O que está acontecendo O que confirma Que algumas contratações Não são O que a própria direção E o treinador Imaginavam Até porque O Grêmio No seu planejamento Queria ganhar Em Caxias E o Renato Falou que O planejamento Foi por água abaixo E agora tem que Correr atrás Sim O mesmo com o Inter Que foi eliminado Pelo Grêmio Também vai ter que Buscar o segundo turno Mas quando Coloca times alternativos Times reservas Não está Arriscado A perder pontos Importantes Como é de amanhã à noite Em Caxias Até mesmo o Grêmio Na Arena Para a dupla Caju Pode acontecer Não, eu acho Que pode acontecer Mas ainda assim A dupla Grenal É superior Eu quero dizer Que ainda assim A dupla Grenal É superior Aos demais grupos Agora Há momentos Que as coisas Podem se transformar Há momentos Que essa superioridade Não aparece Podem se transformar Você começa a dizer Tanto Que o Campeonato Gaúcho É tanta alternativa Que daqui a pouco Você vem de imagem Que ganhar ou não Não faz nenhuma diferença E os caras acabam Não realizando Aquilo que podem Qual é a cobrança De quem perde O Gauchão Nenhuma Nenhuma O que ganha É obrigação Ganhar é obrigação É E o que perde Para quem ganha O Gauchão Não é parâmetro Não Quantas vezes Notadamente No Campeonato Brasileiro Depois Exatamente Quantas vezes Víamos Grêmio e Iten Acharem que o plantel Estava bom Que estava tudo certo E se quebrar No Sertão Nacional Agora Para quem perde O Gauchão É parâmetro Opa Acendeu o sinal amarelo Não ganhamos o Gauchão Mas Em não ganhando o Gauchão Estou falando da dupla Grenal Qual é a cobrança Da torcida Da imprensa Sobre A direção Sobre o técnico Ela não é tão grande Estou querendo dizer Tomando uma E ele tinha que estar treinando E se o clube falha com ele Ele cobra do clube Não vai ficar desmoralizado Que nem o Zeca ficou Aquele vídeo lamentável Que foi pego Não Você viu Você viu o Maicon E o Thiago Neves Também Bebendo Se é um menino Se é o menino Se é o Everton Se é o Luan Se é o O Fuchs Seja lá quem for Se estivesse tomando Água mineral Sem gás Diriam que era cachaça Se estivesse tomando Água mineral Com espuma Diriam com gás Diriam que era espumante Como é Dando dois Experientes Que tem que servir de exemplo Os caras podem chegar lá E tomar a deles Em vez de estar treinando Porque o jogador Quando sai em férias Ou de folga Ele tem um regulamento Para cumprir Ele sai com orientação Ele tem que ter Uma hora para dormir Para acordar Tem que dar corridinha diária Isso não é assim não Porque nem todos São o Renato Portalupe Que fazia as festas dele Nem todos são o Romário Estou falando das exceções Que bebiam Que faziam festa Mas resolviam O Dão de Calma Né Em regra O jogador tem que se poupar É verdade Nosso primeiro destaque do Grêmio Aqui no Dois Toques Bom Acho que a expectativa É muito grande A gente sabe Que é uma partida Importante Infelizmente Não conseguimos Conseguimos a vitória Contra o Caxias Então estamos focados Nesse segundo turno Sabemos que precisamos vencer Para ir para a final Do Galchão Então acho que é uma partida Bastante importante Também para dar uma resposta Para o nosso torcedor E é sempre bom Começar vencendo Também falando sobre O comparativo Com o Internacional Não A gente quer estar dentro de campo Ainda mais no Grenal A gente sabe O que significa Eu que estou chegando recentemente Já sei muito bem O que Uma vitória pode Dar para o Grêmio Então acho que Vai ser Dois grandes jogos E espero que O nosso equipe Possa vencer Mas agora também temos Uma sequência difícil Agora pela frente Ainda não podemos pensar No Inter Mas claro que A gente quer estar dentro de campo Porque nesses jogos O jogador aparece Nesses jogos Que o jogador aparece É por aí Darcy? É Esse jogador Ele vai acabar Jogando no meio de campo Não vai ser na lateral Não Não vai ser na lateral O Cortes vai terminar Se firmando na posição Porque Ele quebra o galho ali Ele já saiu Campeão da América ali Já ganhou Campeonato ali E tal Então ele saberá Sem dúvida nenhuma Ele saberá Corresponder E vai se firmar Como lateral esquerdo Eu imagino que ele vai continuar E o Caio Henrique Vai jogar no meio Por que Que o Caio Henrique Vai jogar no meio? Porque o Caio Henrique No Fluminense Ele se destacou Como um jogador de meio Depois Ele passou Para o lateral Mas ele obteve Destaque Como jogador de meio Foi por jogar no meio Que ele foi negociado Com o futebol europeu Então eu acredito Que ele vai jogar Ele acabará no Grêmio Jogando no meio Também acha Santana? Olha Fiquei aqui Pelo indicativo Preso com a Previsão do Darcy Pode ser que Tu tenha razão Darcy Agora Ele Até que isso se comprove Ele é a esperança De jogada aguda Pela esquerda É a esperança Da torcida E da diretoria De jogada aguda E decisiva Pela esquerda Muito porque Pela deficiência Do Cortez Né Então Se espera desse menino Velocidade Habilidade E precisão Nos cruzamentos E gols E gols Futebol moderno Se faz com lateral Ou ala agudo É pra isso Que ele veio Agora Se nos servir Em outra posição Tanto melhor É um reforço importante Sem dúvida Sem dúvida Depois de passar Pela seleção de base É um grande nome O Grêmio não tem jogador Pro setor de meio Não tem O Thiago Neves Não vai resolver O problema do Grêmio Não vai resolver A gente está vendo O Grêmio precisa De um jogador De alguém Que acabará Jogando no meio Pra ser a solução Das questões Do Grêmio No setor Eu acredito Que ele terminará Jogando ali O que a mágica Da TV O que a TV faz Estamos conversando Aqui sobre a dupla Grenal Santaninha Darcy Eu E de repente Surge André Luiz Aqui também na bancada Grande Zagueiro do Internacional Foi medalhista Também em Los Angeles Tudo bem André Prazer em tê-lo conosco Aqui na RDC TV Tudo bem Fiori Ouvintes Um prazer estar com vocês Darcy Filho Já ouviu falar ou não? Mais ou menos Se eu contar umas 15 histórias Dele aqui E aqui o Jorge Santana Legítimo Filho do Paulo Santana Tudo bem Eu comecei a ir a estádio O André Luiz Jogava os grenades É velho o André Luiz Então É antigo já Cara Eu quero envelhecer Como ele Que físico Não envelhecendo Que físico E daí André Tudo tranquilo? Tudo bem Fiorinho Tudo certo E o Guto Tudo bem? Está em Prescaba Em São Paulo Estamos aí Num período de reflexão É O que houve lá Que a campanha de vocês Graças a vocês Ao trabalho competente seu Do Guto E de toda A comissão do esporte O clube enfim Conseguiu voltar Para a primeira divisão Mas depois os resultados Não apareceram E claro Sobra para a comissão também Não É primeiro É um prazer muito grande Depois quero ouvir Alguma história aí Muito grande Estar aqui com o Darcy Foi uma pessoa assim Que eu aprendi muito Porque naquela época Que eu comecei a jogar O Darcy Filho Ele era setorista Estava sempre nos dois Grêmio e Inter Mas aprendi muito Com o Darcy Com todas aquelas pessoas Maravilhosas Aqueles cronistas Que faziam com que Eu saísse muitas vezes Do jogo Ia para casa Muitas vezes Para olhar o videotape E muitas vezes Olhar os comentários Ouvir O que eles falavam Sobre o jogo Então É muito bom Estar aqui contigo Darcy Porque tu me traz Ótimas recordações Eu fico emocionado Quando tu lembrança Me traz muitas recordações Recordações assim Ótimas De muitas pessoas Que eu tenho pouco contato Pela As andanças Que a gente tem aí Mas quando eu vejo Essas pessoas Assim que nem o Darcy O próprio Fiorin De algum tempo É Que quando eu estive Trabalhando aí no interior Durante um tempo Guarani de Venanço Guarani de Venanço A rotina nossa De todas as comissões técnicas De todas as comissões técnicas Os técnicos de trabalho Entre o futebol brasileiro Estão enfrentando Esse tipo de situação Completamos Um ano de trabalho Chegamos lá Em 21 de fevereiro Do ano passado Conseguimos o acesso Lá para a Serie A Com esporte Conseguimos o título Pernambucano E agora Estávamos ainda No início de trabalho E Infelizmente As pessoas Não olham Desempenho O que está sendo feito O trabalho Que está sendo feito Se a coisa está realmente Evoluindo ou não Eles querem saber De resultado E aí É imediatismo Não olham para trás O que foi conquistado Os resultados No início Não estavam vindo Como Muitas equipes Do futebol brasileiro Estão no início De temporada Com quatro competições Para disputar Copa do Nordeste Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Pernambucano Enfim O que estava combinado Com a direção Com o próprio presidente Que foi uma das pessoas Que realmente Sacramentou A nossa demissão Foi que No estadual Ele não queria saber Do estadual Ele poderia botar Até a equipe júnior Para jogar Podia botar os meninos Para jogar Que realmente Ele estava interessado Realmente Eram nas outras Três competições Tivemos alguns empates Em casa E fora de casa Também E do moral Para o outro Ele disse Que os empates Não estavam agradando O torcedor Que os resultados Não estavam agradando E que Precisava haver Uma mudança Tínhamos perdido Para o Brusque Aqui Pela Copa do Brasil Nós perdemos 2x1 E perdemos o jogo Ali Ficamos fora E eu acho Que isso aí Foi a gota d'água Para ele Até pela Condição financeira Que seria um dinheiro Que iria para entrar Para o caixa do clube Infelizmente Isso não Não conseguimos E aí eu acho Que isso aí Acho que foi o limite Para ele chegar E nos demitir Tudo bem A vida segue Em breve Estaremos trabalhando novamente E o que está mais tempo Lá é o Dal Pozo O Dal Pozo Está no Náutico Está fazendo um trabalho Muito bom Eu quero parabenizar O Dal Pozo Pelo trabalho Que ele está fazendo Ela conseguiu o acesso Também Estava na Série C E aí conseguiu o acesso Está fazendo um excelente trabalho Lá o Dal Pozo E o Itamar Chuli Que assumiu depois No Santa Cruz Pode haver Ser um adversário Do São José Exatamente Passando pelo Atlético Goianiense Na Copa do Brasil Está fazendo um trabalho Muito bom no Santa Cruz Também Chegou faz pouco tempo O Itamar E são os gaúchos Se bem que o Itamar Não é gaúcho O Itamar é de Santa Catarina O Gilmar também Mas são pessoas Se radicou aqui Ficou como sendo gaúcho Se radicaram aqui Estão fazendo ótimos trabalhos Aí no país Diga, Darcy É que faz aproximadamente Uns 15 dias Eu encontrei com uma pessoa Que foi Que é muito cara, André O nome dele é Costa e Silva Nossa senhora Doutor Costa e Silva Famoso Costinha É, médico Ele atua no Hospital Cristo Redentor Um dos locais Que atua Entre o seu consultório Enfim E como Costa e Silva Foi o nome de um presidente do Brasil Sim E também teve um Castelo Branco Também E os caras Tu não achava Doutor Castelo Branco Vem cá Doutor Costa e Silva Lembra disso? Mas o doutor Costa e Silva Tem na vida do André Uma passagem Que todos os médicos Deveriam conversar Com o doutor Costa e Silva Os atletas conversaram Com o André Todos esses meninos Que estão com problema De joelho Que não sei o que O André Acho que tinha um trator Dentro de um joelho O joelho esquerdo Ou direito Confesso que eu não sei E o Costa e Silva Foi lá Pegou e examinou Levou ele para a Inglaterra Não foi? O caso A situação Não tinha vaidade Em tentar Não fui eu Que resolvi o problema Do jogador Não Nós precisamos resolver O atleta deste jogador Que é um cidadão Que é um ser humano E é Um patrimônio do clube Então unia O lado humano Ao clube E ao conhecimento médico Então o doutor Costinha O cara que salvou o André Se ele não mexe Tu não te leva embora André Tu não tinha jogado futebol Na seleção Não tinha jogado futebol Em lugar nenhum Eu sou muito agradecido Eu falei para ele Outro dia Desculpa Eu perguntei Encontrei coisas assim Doutor Costa e Silva Quantos dias Um jogador de joelho Se recupera com o senhor? Ele disse Uma semana Porque eu pego Léo Quando tem que levar E resolvo tudo É verdade O Costa e Silva O Costinha Meu querido amigo Sempre quando eu vou Nos programas Sempre no final Dos programas Chega naquele momento Dos abraços De mandar um abraço Para o Flamengo Eu sempre cito ele Cito ele Foi uma pessoa Muito importante Na minha vida Eu com 17 para 18 anos Tive uma lesão Gravíssima no joelho Lá em Caxias do Sul Chegamos no outro dia Chegamos em Porto Alegre Chegamos em Porto Alegre No outro dia Eu fui lá Meu joelho estava Tinha um trator No joelho dele E aí ele Procurou Ele fez a cirurgia Ele fez a cirurgia Aqui no Brasil Mas depois da cirurgia Com o tempo Eu não conseguia Estava sempre Enchando o joelho E ele não sabia O que era Ficamos uma semana Em Londres Na época Doutor Marcelo Feijó Meu querido amigo Marcelo Feijó Presidente também Que naquela ocasião Me ajudou muito Foi importantíssimo Também na minha carreira Isso Do Marcelo Do atual presidente Marcelo Medeiros Então são pessoas Assim que realmente Eu estimo muito E o problema É que eu tive E a minha sequência Depois como atleta profissional Eu devo muito A essas duas pessoas Principalmente ao Costa e Silva Costa e Silva De boa lembrança Só esse O outro não muito A Patrícia Gonçalves A parte Aragon Manda um abraço Para ti Santaninha Que bom vê-lo novamente Nós estávamos falando Sobre poupar jogadores Utilizar equipes Alternativas Mistas Para esses jogos Da dupla Grenal No fim de semana André Ela coloca aqui Sobre essa questão Penso que é uma mudança De cultura Na dupla Grenal Precisa trabalhar A questão física E também investimento No departamento médico E no sentido preventivo Este poupar jogadores Você vê por aí também André? Olha Tem pessoas que Muitas vezes Quando se começa a se fazer Esse rodízio Colocando equipes Alternativas Aí começa a se falar Assim Ah, mas antigamente Os jogadores jogavam Na quarta Jogavam no domingo Jogavam na segunda-feira E não acontecia nada Os jogadores Terminavam o jogo Iam para casa E descansavam Outro dia Tinha que jogar Mas hoje Hoje está tudo Muito diferente A exigência No futebol Hoje os patrocinadores As pessoas Que realmente Estão envolvidas No futebol E até mesmo As próprias Comissões técnicas Realmente Estão dando Uma condição Uma atenção maior Para os atletas Eu não sou contra O rodízio Eu acho que Por exemplo Lá no esporte Nós estávamos disputando O Pernambucano Copa do Nordeste Copa do Brasil E agora Vem o Campeonato Brasileiro Então quer dizer Não tem como Jogar essas três competições A culpa não foi de vocês Que já perderam Para o Salgueiro Essa semana Jogar essas três competições Com os mesmos jogadores Então precisa ter Um plantel aí De 33, 34 jogadores Para você poder Fazer as mexidas Rodar o time Para o jogador Poder descansar Senão você joga Uma Copa do Nordeste Que é uma competição Muito forte É uma competição Realmente que só tem As equipes grandes Do Nordeste E daqui a pouco Dois dias depois Você tem que jogar Por exemplo Contra o Afogados Sim Aí os jogadores Com desgaste Com desgaste físico O outro adversário Vem dando a vida Para poder vencer Que é o jogo do ano Para eles E aí muitas vezes Você não consegue um resultado Aí a culpa cai Em cima da comissão técnica Mas esse rodízio Tem que ser feito Acaba naufragando Contra o Afogados Exatamente Que houve com o Atlético Mineiro Foi um baita resultado Para o Afogados É É assim O Atlético Mineiro Jogando contra o Afogados O Afogados consegue Até uma passagem Numa competição Com a Copa do Brasil Na tua época O Santana também Acompanhou muitos jogos O próprio Darcy Na época da reportagem Vocês já lembram Tem como puxar pela memória De tantos times Da Serie A Do Campeonato Brasileiro Começaram uma temporada Como agora 2020 Mal E raramente Os times Ditos grandes Começam bem Uma temporada Mas agora em 2020 Tirando o Flamengo Que é um mundo a parte Os demais Não tem ninguém bem Até o Palmeiras Está meio É aquela coisa Por exemplo Qual foi o último jogo Que Grêmio e Inter Jogaram Os clubes A dupla Granal Vamos lá O último jogo Que eles jogaram No ano 2019 Eu não me lembro Quando foi Aí tem uma pré-temporada Às vezes até curta Às vezes até interrompem Um pouco O descanso do jogador Para poder voltar Só que esse período Teve a troca De treinador também Troca de técnico Então quer dizer O período realmente É muito pouco Aí vão dizer Pô mas no gauchão Não Mas as equipes Aqui do Rio Grande do Sul Se preparam Muitas vezes Para disputar Só a competição Só o Campeonato Começa às vezes Em final de novembro E início de dezembro Nós não podemos Não dá para fazer Comparação de períodos De futebol De épocas É diferente É diferente Completamente diferente Mas também Algumas coisas Nós não podemos Atribuir A esta necessidade De jogar E jogar E jogar Porque hoje Hoje Cientificamente Uma comissão técnica Tem muito mais recursos Para resolver Os seus problemas Do que na tua época Sem dúvida Na tua época Na tua época Tu adoecia sem saber Hoje tu tira o sanguezinho Que o sangue Já nem resolve mais Já tem um outro exame Que estão fazendo aí Que vai dizer Se tu vai te machucar ou não Se tu vai te lesionar ou não Era um período Que havia Em que o treinador Ou o auxiliar técnico Quando Estavam treinando demais O preparador físico Olhava para eles E eles paravam Com o treino Se o treinador Estava exigindo demais O preparador físico Olhava para eles E eles paravam De dar o treino físico Eles se entendiam No olhar Não havia no comando Nem briga por espaço Nem o cara Querendo aparecer Mais do que o outro Havia o interesse De jogar A disputa Era muito menor A vaidade que existia Era de arrumar O cabelo bonito Do braulho Dos caras assim Do que Aquele de jogar Com a camisa Bonitinha Não pintar o cabelo Tatuagem Não tinha nada Já resolve tudo É diferente Quanto o que a moça Falou sobre A questão De Da Prevenção É Os clubes Do Rio Grande do Sul São muito Organizados Cientificamente Poucos clubes Tem o que nós Temos aqui E o Grêmio Mandou dois representantes Seus Um médico E um vice-presidente Para saber No Flamengo Depois que o Flamengo Recuperou aqueles jogadores Quando jogou aqui Como é que o Flamengo Mandaram eles ir Porque senão eles não iam Aí mandaram Vai lá saber O que está acontecendo Aí chegou lá O médico do Flamengo E disse Olha o seguinte O médico do Flamengo Que é também de Médico do MMA Eu não lembro o nome dele agora Ele disse Olha aqui O que vocês tem lá De equipamento É mais moderno Do que o que nós temos aqui Certo? Mais moderno Do que nós temos aqui Acabou o velho Acontece aqui Não é por falta de equipamento E o Grêmio agora Gastou por cerca de um milhão O André Luiz Jogou num time Num clube Em que o médico O chefe do departamento médico Era ginecologista Doutor Cláudio Ribeiro Cláudio Ribeiro Mas ele era O gestor do departamento Ele não disputava Beleza com os caras O atendimento mais De maior evidência dele É se Alguém na família De um atleta Tinha um problema E o atleta estava viajando Ele ia na casa do cara Para resolver Porque o médico Que cuidava do atleta Era o médico Da especialidade do esporte Era o ortopedista O traumatologista Era o médico do esporte Os caras não disputavam beleza Hoje é diferente Os caras não disputavam beleza Aqui teve um grenal Que um jogador aí Ficou com o queixo A mandíbula quebrada 45 minutos Jogou todo o tempo E o médico não viu O cara com um ovo na cara Desse tamanho Isso não depende de equipamento Isso não depende de equipamento Tem algumas coisas Do futebol Nós só vemos Treinamento Tem que treinar O Roger Você dizia aqui Que o Roger Dava treino Para o Grêmio Até os caras Vomitar de cansado Isso não se faz Hoje em dia Nós temos muitos dados O departamento de fisiologia Dos clubes Estão facilitando Muitas coisas para a gente Isso que tu falou Da coleta de CK Que eles falam Que você tira Um pouco de sangue Uma gotinha de sangue E ali vai para o aparelho E ali você vê O nível de desgaste físico Do jogador Às vezes está muito alto Às vezes está baixo Às vezes está mais ou menos Então você chega O fisiologista chega e diz Ó O Santaninha Não tem condição de jogar Se botar ele para jogar Ele vai ter um estiramento Ele vai ter uma lesão E vai perder o jogador Aí por um mês Então isso aí Está muito fácil para nós Agora tem profissionais Que muitas vezes Os fisiologistas Levam os dados Para a comissão técnica A comissão técnica Olha, avalia Os caras olham Não, espere um pouquinho Eu conversei com o jogador O jogador disse que está bem Está se sentindo bem Está louco para jogar Bem por aí Então quer dizer Vamos botar o jogador Então se o jogador Está dizendo que está bem Mas aí o fisiologista Vem e diz assim Mas os dados estão aqui Se vocês quiserem Colocar não há problema nenhum Mas a responsabilidade É toda de vocês O departamento de fisiologia Está aqui exatamente para isso Para dar esse suporte Para vocês Agora se vocês acharem Que dá para botar o jogador Coloca Daqui a pouco a gente Continua com esse papo Muito legal Vamos falar mais Dupla Grenal Projetar os jogos Final de semana Libertadores Enfim Casa dos Pneus Avenida Ceará 1055 Telefone 33 42 42 45 Revisão do seu carro A promoção Troco na troca Visiótica Óculos de grau Ou solar Lentes de contato Confira o site ali E faça aí A sua revisão Enfim O seu orçamento Lá na Visiótica E Senai Indústria Está em tudo Já já a gente volta Com mais dois toques Aqui pela RDC TV E também Destacando algumas Das nossas mensagens Pela nossa live Da RDC TV Muito bem Estamos de volta Com o nosso dois toques Aqui pela RDC TV Hoje recebendo Jorge Santana O Santaninha Legítimo Darcy Filho E André Luiz Nosso segundo bloco Para Baidolbe Som Automotivo Tudo na linha Automotiva Para o seu veículo Vilagem Serviços contábeis E Martelinho de Ouro Chapeação Pintura E cursos em geral Aquela batidinha Xarope No seu carro Vá lá Na Martelinho de Ouro Que o problema Será resolvido Para abrir Segundo bloco Vamos tratar ainda Bastante Da situação Da dupla Grenal O cara que está chegando Gustago Fala Aqui no nosso Dois Toques Não Pela oportunidade Que o Internacional Me concedeu Santaninha Santaninha Darcy É o cara ou não? Fazer uma pergunta urgente Para o André Quantas vezes o treinador Ligou para te contratar André? Alguma vez Não Não dá Tem coisas no futebol Que são muito claras Agora Como treinador Como auxiliar Tu liga para os caras Para contratar? A gente não se envolve Com isso Obrigado Obrigado Não tem como Quando eu vi jogar Reclamar Com o presidente Não foi com o treinador Reclamou com o presidente E o treinador Não gostou E passou para o Renato Porque o Renato Nunca falou E nem viu o cara jogar Só definiu o seguinte No meu time Não joga Porque empresário Que tenta escalar Jogador no meu time Pode mandar embora Aí mandou embora o cara Está fazendo sucesso E achou que o cara Estava blefando E o cara tinha Uma proposta do exterior E aí O menino da bonja Ganhou Aqui E no negócio Do menino de Ipanema Entendeu? E Foi embora Está acontecendo com esse outro A mesma coisa O empresário é o mesmo Olha, tem que jogar Já está botando pilha Não, isso não é pilha Nós precisamos estabelecer Uma diferença Que é a seguinte Tu não bota pilha Tu orienta Orienta Naquele jeito Isso tem que ganhar dinheiro Se o clube quer ganhar dinheiro O jogador tem que ganhar dinheiro Quem é o artista? O atleta Quem é o cara? Esse tem que fazer A vida dele Como futebolista Ela pode durar um ano Pode durar 20 anos 25 anos Ou até menos O cara tem que Enquanto Ele tem que fazer Pela vida O menino jogou muito No final do ano passado Ele destruiu Numa partida Na arena Balãozinho Ia para cima Grande promessa Pois é Aí está o detalhe Ele estava no Grêmio Aí emprestaram Ele para o Aymoré Ele foi de reserva No Aymoré Reserva No Aymoré Aí depois Botaram ele Num jogo Contra o Pelotas Aí decisão Ele arrebentou Depois fez um outro jogo Mais ou menos E depois Não manteve Mas quando fez o primeiro jogo Aí começou Não Porque é isso Porque o cara é Bota o cara lá em cima Por um jogo Por um jogo E não foram olhar O retrospecto do cara O retrospecto dele Não era bom Ele foi reserva No Aymoré No fim do ano passado E se destacou No final da Recopa Aí hoje ele é Pelé Não, não é Pelé E o empresário Vai tentar fazer Um negócio Da vida dele E o Grêmio Quer também Porque o Grêmio Quer vender alguém Está na hora de vender alguém Precisa vender Quer Então Isto é uma negociação Que interessa Os dois lados Cada um defende o seu E sem a vitrine Não tem mocinho Nessa conversa aí Não tem mocinho Todo mundo defende Seus interesses Eu acho que o jogador Tem que brigar Pelos seus interesses Eu não tenho Eu não tenho conhecimento Não conheço o jogador Mas pelo que Vocês estão falando Esse é um atacante Agudo, agressivo A gente está Com tanta falta de jogador Com essas características E aí De repente Se perde um jogador Assim Um jogador Um jogador Desse Aí tu dificulta Mas o Tardelli Tu vai lá E paga um caminhão De dinheiro Próprio Aí um jogador Próprio Tardelli O André também Faz O André Faz pra ele Um contrato progressivo Que nem fez com o Thiago Neves Que nem fez com o Diego Souza Não dificulta O guri com 16, 19 anos Faz negócio com ele A carência que nós temos hoje No Brasil De jogadores De frente Jogadores agudos Jogadores que Pegam a bola E partem pra cima Da marcação Que são criativos Hoje Se vê muito jogador Trazendo muito a bola Pro lado de dentro Trazendo pra dentro Não procura mais o fundo do campo Fazer um cruzamento Pro centroavante E aí é uma pena Que se realmente As características Desses jogadores São essas É uma pena Perder um jogador Assim pro exterior Fiorin Fala Posso Deve Dar uma pauta Aqui Eu queria dizer Que Grenal André Grenal Na Libertadores É aquela Rodada de Pôquer Segundo Rodada de Fogo Segunda e Quarta rodada Da fase de Grupos Rodada de Fogo Que tu Aposta Tu põe na mesa A chave do Carro A casa Põe a chave De casa E aposta Tudo Salvo Se Um já Estiver Classificado Tem essa Possibilidade? Tem Pode O segundo Grenal Na quarta Rodada Aí tu não vai As ganhas Mas o primeiro Meu amigo Sai de baixo Na arena Primeiro Na arena Depois No Beira Rio É muito Difícil O Grenal Eu vi Dois ônibus Jogando No mesmo Lado do Campo E se Enfrentando Dois Caminhões André Luiz E Renato Gaúcho Eram Dois Grandalhões Tem foto Meu Deus do céu Me fizeram Uma pergunta Outro dia Estava em Recife Sobre Que poderia Ter Uma Quantidade De Grenais E me perguntaram Sobre o que Eu achava Se daqui a pouco O torcedor Não ia perder O interesse Pelo jogo E eu falei assim Não perde Muito pelo contrário O Grenal Pode ter Dez Grenais No ano Todos os jogos Vai ter estado Cheio Sim Porque é um jogo Que independente Da posição Que algum dos times Esteja Ou muito em cima Muito abaixo O torcedor Sempre vai comparecer Porque é um jogo Diferente De todos O Grenal Hoje é fake Fake No último Grenal Eu vou deixar Vou ser bonzinho Tinha um jogador Só Tinha um gaúcho Só Um só Só um gaúcho Isso é inaceitável Para quem tem O maior clássico do Brasil O maior clássico do mundo Ter somente um gaúcho Nas duas equipes Vai me perdoar Mas Real Madrid E Barcelona Não perde interesse Por não ter Só jogadores espanhóis Tem jogadores Aumenta o interesse Eu diria Porque Grenal É entre os É um confronto Entre clubes Não entre individualidades Regionalidades Tá Quanto mais gaúcho Melhor Melhor Mas É a rivalidade Entre os clubes Eu acho que é válido É válido o teu lamento Mas eu acho que isso não tira o interesse da torcida pelo claro Não, eu não falei que tinha tido Não, eu falei que o clássico hoje Foi um detalhe O clássico é fake entre os jogadores Porque os jogadores hoje Não é o Grenal como era antes Entre os jogadores não é É diferente É diferente pro torcedor Pode ser igual Mas pros jogadores não é a mesma coisa É diferente Nenhum jogador do Internacional hoje Do sistema defensivo do Internacional Talvez o Moledo Tenha o mesmo sentimento do clássico que tinha o André Ah sim, sem dúvida Não tem O Edenilson Não, digo do setor defensivo É O Edenilson foi um dos Se não o único Que foi no Grenal O Edenilson Sim, o único Então, sabe É uma coisa assim É diferente o clássico Outros tempos nada assim Sim, é evidente É evidente Que são outros tempos No passado os jogadores Se faziam no clube E se aposentavam no mesmo clube Sim A gente se enfrentava Eu joguei contra Jorge Leandro O Baidek Tinha O lateral esquerdo O Casimiro A gente se enfrentava Nas categorias de base E aí depois com o tempo Vai, vai A gente se encontrava E até na base Muitas vezes Não são gaúchos Vem de outros estados Muitos são de fora Muitos são de fora Na base tem muitos de fora O detalhe é que hoje Hoje Termina o Grenal Os caras trocam a camisa Não é uma questão de Pô, mas tem que evoluir Não é isso Não é isso É, mas São coisas que a gente Não Aí quando ocorre Vocês vão trocar Como ocorreu com o jogador Esse do São Paulo Que em férias Vestia uma camisa do Palmeiras Porque fez uma aposta O Arboleda Em São Paulo A casa caiu, velho A casa caiu Mas para o torcedor Para o jogador Era uma coisa normal O André não bota a camisa do Grêmio Nem para Nem no inverno Se tivesse camisas Para pegar uma pneumonia Ele não veste uma camisa do Grêmio Não se trocava Não se trocava Claro que não Não se trocava E a propósito de Jogadores Que vêm de fora E esse novo reforço aí Que veio para o Internacional Esse rapaz Tu conhece ele O Gustavo Não Fala no lateral Estão falando do centro avan Estão falando do lateral Renzo Sarávia Esse que veio de Portugal Ah não Isso eu não conheço Eu conheço sim o menino O lateral esquerdo Sim O D O D chamando os bruxos dele Está falando O exército Não O lateral esquerdo Que chegou no Grêmio Que eu acho que era a pauta Quando você estava Eu cheguei no programa O Caio Henrique Esse menino é muito bom jogador Inclusive o Fluminense Ele Ele forma muitos laterais E laterais bons Teve O Léo Pelé Que hoje está no São Paulo Foi jogador nosso no Bahia O Ayrton Lateral esquerdo Também muito bom jogador Parece que está em Portugal Ou na Alemanha Uma coisa assim E agora chegou esse menino Esse lateral esquerdo Que é muito bom jogador Jogador muito bom no apoio Joga no meio também Joga no meio Muito bom no apoio E esse rapaz de 26 anos Veio do Porto Não tem muitas referências Sobre ele Esse eu não tenho Esse eu não tenho Foi anunciado agora à noite E o Moisés O Moisés É um jogador de força É um jogador de força Mas o Moisés no Bahia Conosco A gente brigava muito com ele Porque muitas vezes Ele era meio irresponsável De muitas vezes Abandonar demais o setor Querer jogar como ele achava Que tinha que jogar Não respeitava muito A parte tática Mas amadureceu Saiu de lá e foi jogar no Corinthians Mas é bom jogador É bom jogador Mas é um jogador de força Não é um jogador que Tecnicamente seja brilhante É um jogador de força Que muitas vezes pega a bola Toca na frente Ganha na força O Rodinei trabalhou contigo ou não? Também Também É igual O jogador é igual O Rodinei trabalhou conosco Na Ponte Preta É mais ou menos A mesma característica Jogador de força Você quer jogar com três zagueiros Você não pode ter jogador dos lados Só com força O cara tem que ter força Mas a criatividade é fundamental Tem uma pessoa que mandou um recado Para ti Vou ler o recado Depois tu deduz quem é que mandou Este eu respeito muito André Luiz O Cajarana E fora de série Ele foi o responsável Número um da conquista de Los Angeles Em 84 das Olimpíadas Abraço Cajarana E extensivo A esposa Sônia Júlio Espinosa Júlio Espinosa Sempre nos acompanhando aqui Todos os dias Júlio Espinosa Um abraço para o Julinho Uma pessoa também que Fez parte da minha história Aqui no Rio Grande do Sul Como atleta E eu tenho como referência Até hoje Como preparador físico E amigo Além de ser Um grande profissional Um grande amigo Ele é meu sparring Eu sou faixa preta Ele é meu sparring Está morando fora do país Não, ele está em Santa Catarina É em Santa Catarina Camboriú e São Paulo Camboriú É em Campinas Ele está em uma ponte aérea ali Os três Eu vi ele na São Silvestre Sim, sim Portipou da São Silvestre Está em forma Está bem, está bem o Julinho Está bem É que mal também é bem, André Hã? Que mal também é bem, né Vamos aproveitar Vamos falar mal do Júlio Enquanto ele Então é Muito querido Professor Júlio Você não pode falar mal do Banrisul Banrisul Não tem como falar mal Você que ainda não é correntista Vá até uma agência mais próxima E abra sua conta Banrisul Saque digital Dinheiro na mão Sem cartão Banrisul Sempre oferecendo produtos diversos Para os seus clientes Gimo Qualidade comprovada E Ferragem Lampião Na rua Alberto Silva 85 Junto a CIS Brasil Como o Cadu faz questão de frisar aqui O Cadu volta segunda-feira Não ande em vão Vá na Ferragem Lampião Você encontra a maior variedade De materiais de construção Para a sua casa Lá na Ferragem Lampião Está certo? Vamos para mais um intervalo Daqui a pouco a gente volta Para o último segmento aqui Do nosso Dois Toques E falando um pouco também Da Copa do Brasil Que classificou o São José ontem No drama dos pênaltis Contra a Chapecoense Já já a gente volta Estamos de volta Com o último bloco Aqui do nosso Dois Toques Desta sexta-feira Grupo Aspecir Previdência Seguros Empréstimos Cienza Estética e Saúde E Senai Indústria está em tudo Por falar no Grupo Aspecir O patrocinador master Do Esporte Clube São José Ontem vamos colocar na tela aí O Glório Fábio Salvou a equipe do São José Na disputa de penalidades Contra a Chapecoense Além de converter o seu pênalti Ele defendeu duas O tempo normal foi 0x0 O jogo não foi muito bom No tempo normal Mas o Fábio salvou o time Defendendo duas penalidades E essa Copa do Brasil Que você teve a oportunidade De disputar com o esporte Você vê algum favorito imediato Algum time grande Ou algum desses times médios Podem surpreender E chegar lá adiante Ah, Fiorin Não tem Hoje não tem como apontar Quem quiser apontar Não, e esse time vai ser campeão É muito difícil Porque é uma competição Que daqui a pouco Tu vai jogar contra equipes Que tu não tem referência nenhuma Tu não tem conhecimento Tu chega numa lista de sistema E pergunta E tu tem alguma coisa Para passar da gente Do adversário Olha, está difícil Cara, estou procurando aqui Mas a gente não tem É muito pouca coisa Então é muito difícil Nós pegamos o Brusque Por exemplo Que a gente já tinha alguma coisa Porque o Brusque já tinha sido Campeão da Recopa Catarinense Recopa e da Série D Foi jogar a Série C E a gente sabia Que a gente ia enfrentar Um adversário lá Aguerrido Que lá dentro Lá daquele estádio Lá realmente O Brusque é muito forte E nós chegamos lá E realmente fomos surpreendidos Pela maneira que o time jogava De muita marcação Marcação, saída de bola Pressão alta e tal E o nosso time Até se adaptar ao jogo Tomou um gol lá Num cruzamento E aí depois Se perturbou um pouquinho Conseguimos empatar o jogo Com o Bárcia Mas num escanteio A bola parada Muito forte Que eles têm Os dois zagueiros O Jansen foi lá E fez dois a um E aí não conseguimos Mudar o resultado Até fizemos um gol De uma forma irregular Que o árbitro Tinha dado o gol A auxiliar também A bandeira também Correu para o meio Mas depois Acho que Refletiram E acho que até Alguma informação também De fora do campo Chegou a eles Que realmente O Elton tinha feito falta No goleiro E fez o gol com a mão A bola bateu na mão Então Perdemos um jogo Mas é muito difícil A Copa do Brasil O time que for campeão Obrigado André Pela presença E venha mais vezes aqui É isso filho Passou rápido Mas valeu a presença Sempre à disposição Muito obrigado Estar contigo Com essas personalidades Aqui Do futebol gaúcho Mais uma personalidade Obrigado seu Darcy Até a próxima Ganhei a noite Ao lado do André E não roubei Aqui o espaço seu Não me derrubou Tu me derrubou Mas está bem Não tem problema Jorge Santana Santaninha Obrigado pela presença Aos críticos do Renato O Renato é um demiurgo Meio homem Meio Deus Renato é meu pastor E títulos não me faltarão Muito bem Assim ficamos Com o nosso Dois Toques Barranco subindo Descendo a Protássio Que são motores Na Avenida Ceará E também na Ipiranga Teletaxi 3226 1919 24 horas À sua disposição Um bom final de semana Cuide-se bem E na segunda-feira O Cadu Estará retornando Aqui ao comando Dois Toques E a gente Na medida do possível Estará de volta Também participando Na bancada Tá certo? Bons jogos No final de semana E cuide-se bem Tchau Dois Toques Oferecimento Do Kia E o Kia E o Lifan Sam Motors Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência E seguro de pessoas Eu E oą WIKA 俗 E oA WIKA E o Lifan E o T900 E o Lifan E o L aku E o L CF